Sete horas, nove minutos, repita, sete, nove. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. É um dia importante após a decisão do Supremo, hoje mais cedo aqui nos estúdios, o nosso professor Marco Antônio Vila. Bom dia, Vila. Bom dia, Patrick. Tá bom. Hoje temos um assunto importante, né, professor Vila? O plenário do Supremo, o Tribunal Federal, decidiu ontem, por seis votos a três, manter Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no comando do Senado. Mas proibí-lo de assumir interinamente a presidência da República em caso de ausência de Michel Temer. O julgamento ocorreu, né, 24 horas após a inédita decisão do Senado de desobedecer, eliminar do ministro Marco Aurélio Melo, que ordenava o afastamento imediato de Renan Calheiros do posto. E, professor Vila, exatamente com o ministro Marco Aurélio Melo, que gentilmente atende aqui a reportagem da Jovem Pan, que nós vamos conversar ao vivo aqui neste Jornal da Manhã. Ministro Marco Aurélio, um bom dia. Um bom dia, uma satisfação enorme conversar com você, Patrick, e também com o Marco Antônio Vila. Ministro, primeiramente queria que o senhor falasse como é que o senhor viu essa decisão e eu também já emendo a pergunta. O senhor acha que houve um acordo entre os poderes para salvar Renan Calheiros? Olha, eu penso que nós poderíamos ter avançado, como eu disse no voto no dia de ontem. E que acabamos por endossar um verdadeiro deboche institucional. Isso está no voto. E ao partirmos para o famoso jeitinho brasileiro. Com a decisão de ontem, e eu vou estar também no voto para ficar nos anais do tribunal, o Supremo saiu, a meu ver, como instituição, como a última trincheira da cidadania, desgastado. Agora, também saiu desgastado o Senado da República. Por quê? Porque na solução intermediária de manter no cargo de senador, presidente e senador, o senador Renan Calheiros, e obstaculizar que ele possa vir assumir temporariamente a presidência da República, simplesmente, como também frisei no voto, apenas estou retratando o meu voto, simplesmente pula-se o Senado da República, chegando-se, se a substituição tivesse que ocorrer, ou tiver que ocorrer, chegando-se à presidência do Supremo. Não vejo com bons olhos a solução do tribunal e disse mesmo que as gerações futuras e a história são cobradoras, assim, piedosas, quanto à fidelidade do tribunal, à lei das leis, que é a Constituição. É, ministro Marco Aurélio, bom dia. Marco Antônio Vila, ministro. Sim, Marco Antônio, satisfação. Satisfação, ministro, conversar com o senhor. É difícil explicar para o nosso ouvinte a decisão de ontem do Supremo. Então, eu pergunto ao senhor, se alguém não tem os requisitos subjetivos para assumir a presidência da República, como é que os tem para ser presidente do Congresso Nacional? Pois é, o que o credencia de início, né, a assumir a presidência da República é o cargo de presidente do Senado. Então, é um atributo do cargo. E aí se tem praticamente um meio senador. Ou seja, ele não poderá exercer na plenitude que o cargo realmente viabiliza a presidência do Senado. E vamos ver, porque, inclusive, ocorre que talvez na segunda-feira se tenha mais um inquérito, né, envolvendo o próprio senador Renan Calheiros. Eu mesmo, ao término do voto, tendo em conta o fato dele sequer ter lançado ciente no mandado de notificação, determinei o envio de peças ao Procurador-Geral da República. Isso fora outras coisas que ainda podem aparecer, né? Nós precisamos corrigir rumos. E para corrigir rumos e chegar a dias melhores, há de se respeitar, até de forma ortodoxa, a lei das leis da República, que é a Constituição Federal. Eu estou pegando um jornal de grande circulação aqui no Rio e na parte país, se aponta a desobediência premiada, a solução negociada que teria sido, inclusive, negociada pelo próprio presidente Temer, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo presidente Sarney. Comigo não foi, porque eu não admitiria fazer negócio no âmbito do ofício de julgar, não foi negociada qualquer saída para o impasse criado e o impasse que estarece a todos, né? Que foi o impasse de se desrespeitar, a toda evidência, uma decisão do Supremo. É, ministro Marco Aurélio. Justamente isso, sobre essa questão final que o senhor fez referência. Houve um descumprimento numa decisão judicial e o colegiado do Supremo não tomou nenhuma atitude. O senhor apresentou... Só criticaram, né? Nas falas, mas de fato não houve nenhuma... Nenhuma ação efetiva. O senhor apresentou um relato brilhante, detalhado, primeiro da humilhação que o oficial de justiça passou. Realmente, eu nunca vi aquilo numa decisão do Supremo e agora eu creio que em qualquer instância isso possa ocorrer, infelizmente. Aí teve o descumprimento da decisão judicial. O senhor chamou de tempos estranhos, ou de tempos... Eu chamaria até de tempos, desculpe, ministro, de tempos hipócritas, tal. Como é possível o pleno, o colegiado, ouvir aquele relato, saber que ocorreu o descumprimento numa decisão judicial e não tomar nenhuma atitude efetiva sobre o fato? Pois é, eu digo que cada qual dos integrantes do Supremo tem que perceber a envergadura da cadeira. Tem que perceber que o Supremo é o órgão máximo do judiciário e que o exemplo vem de cima. Nós temos uma situação jurídica extravagante que pode se repetir em inúmeros casos. Isso é péssimo em termos de segurança jurídica. Agora, a maioria foi formada. Para mim, foi uma surpresa a votação, depois do meu voto, ter se iniciado pelo último, penúltimo, que votaria, o ministro Celso de Mello, e ele, então, preconizar a situação intermediária que apontei no voto, isso ficará nos anais do tribunal, como uma meia-sola constitucional. O ministro, uma outra questão, ainda aproveitando, o senhor disse que coube ao Celso de Mello abrir o caminho para reformar a maioria pró-Renã, ele seria o último, quer dizer, antes da ministra Carmen Lúcia, e ele retificou o voto que havia dado no julgamento de novembro sobre a linha sucessória para, desta vez, permitir que o réu em ação penal se mantenha no cargo, mas com a condição de não assumir a presidência. E ele disse também, um dos argumentos, pelo menos no final da fala dele, ele baseou o voto na defesa da independência dos poderes, e, além disso, ele argumentou que não havia urgência para afastar Renan pelo fato de que, na hipótese de uma viagem de Temer, o substituto imediato vai ser o presidente da Câmara. Como é que o senhor viu essa colocação? O argumento, para mim, não é um argumento jurídico, é um argumento metajurídico. E aí, como eu, inclusive, na introdução do voto disse, a visão do leigo é a visão de que o presidente atual do Senado tem um extremo poder, né? Já que, até mesmo, até antealiminar que deferira, foi cancelada a festa natalina do Senado, a sessão de terça-feira, a sessão de quarta-feira, e se apontou que, sem ele, nós não teremos aí as reformas indispensáveis para corrigir-se esse mal maior, que é o mal representado pela crise econômica financeira. Que poder tem esse homem? Será que ele, em si, é o Senado da República? O Senado da República, que é composto de 80, também por 80 outros senadores? Essa é que fica, essa pergunta é que fica no ar. Agora, receio que tenhamos aí, inclusive, um deslocamento das manifestações para o lado do Supremo, na Praça dos Três Poderes, mas vamos aguardar, né? Às vezes, a coisa tem que ficar muito ruim para chegar-se a um conserto com S e com C. Ministro, eu tenho que fazer uma pergunta, evidentemente, sem nunca ser deselegante com o senhor, mas é um fato, que foi a entrevista do ministro Gilmar Mendes à coluna do Moreno no jornal O Globo, e de acordo com a entrevista, que não foi desmentida pelo ministro Gilmar Mendes, em relação ao senhor, ele disse, abre aspas, o ministro Marco Aurélio é um caso de reconhecimento de inimpuntabilidade ou de impeachment. Mais à frente, abre aspas, ele disse, referindo também ao senhor, no Nordeste, se diz que não se corre atrás de doido porque não se sabe para onde ele vai, fecha aspas. E mais à frente, diz que a decisão que o senhor tomou foi indecente. Como é que o senhor comentaria? Olha, que ponto nós chegamos, né? Eu disse, quando soube que estava na coluna do Jorge Moreno, né? Essa fala do ministro Gilmar Mendes, que inclusive foi veiculada de fora do país, que estava percebendo o inimaginável e não podia acreditar na fala, né? E é algo inusitado, né? Até mesmo, com picardia, durante o voto da ministra presidente, indaguei a ela se ela acreditava na minha ingidez mental, né? E é claro que é algo incompreensível. O colegiado, no colegiado, você tem a discussão de ideias. Nós nos completamos mutuamente. Agora, não há campo para desqualificar-se quem quer que seja. E quando isso ocorre, nós temos a autofagia, que apenas fragiliza, aos olhos dos cidadãos em geral, que acompanha os trabalhos do Supremo, o próprio Supremo, como instituição máxima do país, né? Não sei, não sei como ele chegou a dizer o que disse, mas é de todo lamentável. É, ministro Marco Aurélio, o senhor usou uma expressão, e pegando justamente um jornal de ampla circulação no Rio de Janeiro, a expressão desobediência premiada. Isso vai virar o que é jurisprudência agora? Olha, processo, para mim, vou repetir, não tem capa, tem conteúdo. Quando ele passa a ter capa, ocorre um retrocesso cultural. E aí, evidentemente, se você abre, em um certo caso, uma exceção, você tem que abrir nos demais. Onde vamos parar com esse desatino? Não sei. Tá certo, ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado pela entrevista aqui, a importante entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. E um bom dia, ministro. Um bom dia. 7h22. Repita. 7h22. 7h22. 8h22. 8h22.